Salve, salve meus amigos do Locosprey, estamos aqui agora com o organizador, o chefe, estão até tirando foto da gente ali ó. Estamos aqui com o chefe do Perdendo Tempo, ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é o Perdendo Tempo e primeiro por que esse nome né. Perdendo Tempo foi o nome que eu criei porque eu simplesmente não tinha nenhum nome melhor pra dar. E outra coisa, o Perdendo Tempo era o que? Eu resolvi falar bastante sobre filmes, por quê? Porque todas as críticas de filme que eu vejo são críticas alucinadas, mostrando filmes péssimos, dizendo que são bons e filmes do tipo que a gente gosta, como filmes de terror ou até animes, a gente vê comentários ridículos quando tem. Então eu resolvi colocar alguma coisa que seja mais voltada pra gente mesmo, gente que não seja chata. Agora você vai explicar um pouquinho pra gente quando começou esse gosto por animes e cosplay. Esse é um problema, apesar de não parecer eu sou um pouco velho e eu já assistia animes desde que... é, é, sério. Eu já assistia numa época que o pessoal pegava um VHS e trazia de fora e eu tinha um amigo meu que ficava traduzindo ao vivo. Na verdade eu assistia Cavaleiros do Zodíaco dois anos antes de começar a passar na televisão aqui. É, era um barato. Nem metade do que o cara falava era verdade, mas assim, eu curtia, era legal a dessa. Eu vi as 12 casas antes de vocês, mas eu não sei, eu sempre gostei muito, tanto de RPG quanto de animes, desde que eu me dou por gente. Já nasceu gostando então, né? E o gosto pelo cosplay? O gosto pelo cosplay eu comecei a adquirir há pouco tempo. Na verdade quanto mais eu vi, eu tive a oportunidade em São Paulo, fiquei encantado, comecei a frequentar todos os que tem aqui no Rio. E eu não sei, é, 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 é um grande gosto que eu tenho, apesar de que eu nunca me fantasiei. Aí eu aproveito e fotografo todo mundo. Onde é que vai ser o primeiro cosplay? Eu não sei, mas uma coisa é certa, vai ser o Jiraiya. Então ele vai falar, não é o do Naruto, o pessoalzinho que tá pensando, é o Naruto! Não, não existe só Jiraiya no Naruto. Ele vai fazer o Jiraiya do Tokusatsu. Não, é o do Naruto! Ah! Ele é o do Naruto! Tipo, só pra ilustrar, eu só assisti Naruto até o capítulo 6, então podem me crucificar, porque aquele anime eu não gosto, eu acho chato. Pra mim é melhor o Tokusatsu, ele manda lá o poder de toda cura e tudo mais. Então agora uma palavrinha final, porque tem um pirata te olhando aí, ó. Fiquei com medo dele! Então meus amigos, é, perdendo tempo, acessem a fanpage, curtam, compartilham. Temos a Débora aqui, que ela é administradora, ela também vai começar a administrar o low cosplay, certo? Não sou só eu. Tem a Nina aqui também, ó, filma a Nina. Ela é do anime Tokusatsu Video. Temos aqui o Mr. Bean, aqui filma o Mr. Bean. E com isso a gente finaliza a entrevista com o nosso amigo Mr. Bean. Temos o Mr. Bean lá na Olimpíada de Londres, pra vocês. Tchau! Tchau, tá bom! Tchau, tá bom!